Durante a permanência da família real no Brasil, faleceu a rainha Dona Maria I e Dom João, até então príncipe regente, foi coroado rei de Portugal como Dom João VI. Mesmo antes de assumir o trono, o novo rei já colecionava insatisfações entre os que ficaram em Portugal. A presença da família real no Brasil levou à queda na arrecadação de impostos coloniais para a metrópole. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e a abertura dos portos resultou no fim do monopólio português sobre o Brasil, prejudicando os comerciantes metropolitanos. Diante desses problemas e da insistência de Dom João VI em permanecer no Brasil após a derrota de Napoleão na Europa, as elites portuguesas se organizaram iniciando um movimento que culminou na Revolução do Porto de 1820. De caráter liberal, o movimento depois da regência que governava Portugal desde 1807 e tinha por objetivo formar uma Assembleia Constituinte e elaborar uma Constituição, que deveria ser aceita por todos os portugueses, inclusive o rei, eliminando, assim, o absolutismo. As cortes, Assembleias Populares convocadas pelos liberais no poder, se reuniram pela primeira vez em 1821, funcionavam como poder legislativo e passaram a governar o reino em nome de todos os portugueses. Elas incentivaram a informação de juntas governativas, órgãos administrativos das províncias brasileiras, leais à Revolução, visto que as elites daqui acreditavam em obter vantagens com o fim do absolutismo na metrópole, e também passaram a pressionar pelo retorno de Dom João a Portugal. Diante da rebelião das tropas do Rio de Janeiro, que exigiram a submissão do rei às cortes, sob pena de lhe ser tomado o trono, Dom João VI decide voltar, e a família real embarca para a Europa no dia 26 de abril de 1821, após jurar fidelidade à Constituição e deixar seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Após apoiar as cortes, as elites locais do Brasil passaram a contestá-las. Tal mudança se deu pelo desejo das cortes em recolonizar o país, propondo o fechamento dos portos brasileiros e impondo regras para limitar o poder de Dom Pedro, passando a exigir depois o seu retorno a Portugal. A oposição mais forte vinha dos grandes proprietários de terra das províncias de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que passaram a se mobilizar pela permanência de Dom Pedro no Brasil, acreditando que assim ganhariam mais força política e garantiriam a continuidade do regime escravagista. Após receber uma carta de José Bonifácio de Andrada, membro da junta de governo da província de São Paulo, contendo um abaixo-assinado com mais de 8 mil assinaturas pedindo sua permanência no Brasil, Dom Pedro anunciou, no dia 9 de janeiro de 1822, que não retornaria a Portugal, marcando sua disposição em não obedecer às cortes. Em seguida, foi organizado um ministério liderado por José Bonifácio, que, em 4 de maio do mesmo ano, decretou que todas as ordens vindas de Portugal só teriam validade no Brasil se referendadas pelo príncipe regente. Em junho, foi convocada uma assembleia para elaborar uma constituição para o Brasil, na tentativa de conquistar o apoio dos liberais brasileiros. Durante uma visita oficial de Dom Pedro à província de São Paulo, novas ordens chegaram das cortes de Portugal, dando o ultimato. Ou Dom Pedro entregaria para elas a administração do Brasil, ou tropas seriam enviadas de Portugal para tirá-lo do poder. Avisado por meio de uma carta de sua esposa, Dona Maria Leopoldina, Dom Pedro decide, às margens do Riacho Ipiranga, próximo à cidade de São Paulo, romper com Portugal, declarando a independência do Brasil. Esse momento, em que ele teria dado o famoso grito independência ou morte, foi retratado de maneira romântica e construída por diversos artistas, apesar do fato de ter ocorrido de maneira mais humilde e privada. Comemorada em São Paulo e no Rio de Janeiro, a independência não se implantou em todo o Brasil ao mesmo tempo, já que tropas portuguesas insistiram em permanecer em algumas regiões, sobretudo no Nordeste. A expulsão deles só seria definitiva no ano seguinte, onde se destacaram as lutas na Bahia, com a participação de Maria Quitéria, grande nome entre as mulheres brasileiras. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que contribua para o seu aprendizado. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!